Olá, então, me siga no Instagram pra não perder nenhuma making of e nenhum conteúdo exclusivo. Dito isso, bora pro vídeo. Desde que eu era uma criancinha de 0,5 anos, eu sempre fui uma criança esfomeada. Quer dizer, agora eu não sou mais criança. Tenho 16 aninho. O Artel tá aí daqui a dois anos. Enfim, desde que eu era pequeno, junto com o meu irmão, a gente foi duas crianças bem esfomeadas. A gente não podia ver nada soltando na geladeira que a gente ia lá e metia a boca. Anyways. Hoje eu vou contar o dia do dia. Hoje eu vou contar o dia que eu quase morri envenenado. Então, vamos lá. Algum dia aleatório, de algum mês aleatório, de 2013, eu tinha por volta dos meus 5 aninhos de idade. E eu e meu irmão em casa, era tipo dois limpa-trilho, tá ligado? A gente era tipo dois pac-me em casa. Nós comíamos a tua. Como era 2013, era naquele mesmo sobrado que tava pra cair que eu contei da história do guarda-roupa que eu quebrei. E como tava pra cair, meio que tinha muito rato. Até uma vez que eu pus a mão na ratoeira pra ver o que acontecia. Enfim, tendo ciência disso, vamos para a nossa história de verdade. Certo dia que a gente chegou da escolinha, tinha um líquido estranho em cima da mesa. Oh, Yuri, você sabe muito bem o que é isso. Hum, panetou. A gente não fazia ideia do que era. Quem colocou ali, a gente não fazia ideia. E como a gente não fazia ideia do que era, a gente fez o que qualquer pessoa normal faria. Você vai tomar isso aí? Ou fofo, a gente pode morrer. Pedroso. Eu não souberto, eu sou nada. Vou até tomar guti-guti. Agora é tua vez, toma que é da boa. Meu irmão lá, foi lá e pegou e tomou de... Aí, irmãozinho, tem gosto de o quê? Você sentiu gosto? Acha que tem gosto de chá. Nós pegou e escondeu o copo pra nossa mãe não ver que a gente tomou, tá ligado? Aí, a gente desceu as escadas, nossa mãe tava lá embaixo. Daí, a gente chegou como quem não quer nada e perguntou. Ô, mamãe. Oi, meu amor, o que você precisa? Então, o que era? O que é aquela bebida naquele copo em cima da mesa? Ah, é veneno pra rato, por quê? A gente vai morrer. A gente não vai mais viver. Adeus, mundo cruel. Adeus, mamãe. Adeus, mamãe. Ai, doeu. E os gêmeos Iurinho e Iguinho morreram para sempre. Kipe, descanse em paz. Era chá. Então a gente não morreu? Na verdade, aquele meu chá que eu uso pra emagrecer, né? Ah, tá, por isso que tava com gostinho de merda. Depois desse dia eu nunca mais comi ou tomei qualquer líquido estranho que eu vê por aí. Foi daquela vez que eu tomei óleo pensando que era su... Vocês não precisam saber de... Enfim, é isso. Beijinho, beijinho. Deixa o like. Se gostou, se não gostou, também deixa o like. E é isso. Falou!